Boa tarde, Zona Norte! Nós somos o Bixiga 70, diretamente do centro de São Paulo E estamos muito felizes aqui inaugurando o nosso calendário de shows na cidade Ficamos muito felizes de receber todos vocês nesse nosso grito de carnaval Então quem quiser dançar pode dançar Quem quiser chegar mais perto também pode chegar Cheguem junto aí que o baile tá só começando Vamos que vamos! E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.